MÚSICA Senhoras e senhores, como é que cês? Tu enes? Tu enes? Tô aqui no Cosmic Cash, o ETzinho da paz. Pega a visão. Vamos ver qual é a fita dele aqui, gurizada. Eu pensei em fazer o seguinte. Tem alguns bonuzão que dá pra gente comprar dele, né? Ou dá pra gente tentar buscá-lo. Tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer aqui. Eu já forrei uma vez aqui, mano. Em live, olha só. Mas antes, gurizada, vale lembrar que isso aqui é pra maiores oito anos. Então, não seja um vacilão. Tenha responsabilidade. Não joga aquilo que você não possa jogar, gurizada. E estamos bem entendidos? Espero que sim. Pois bem, vamos ver se a gente não consegue tá forrando aqui. Será que hoje... Cara, porque ultimamente tá difícil, né, gurizada? Não. Na moralzinha. Não. Tá ou não tá difícil, gurizada? Cara, tá difícil pra caramba, né? Ultimamente de sair aquela forrinha global que saía aí antes da virada do ano, né? 2024 tá meio esquisito, né? As forras, né? Mas vamos ver então se o ETzinho aqui, né? Ele não faz a boa pra gente, tá? Então vamos tentar buscar aqui, mano, algum bonuzinho alto aqui pra ver se a gente já forra e mete o pé. Até que estamos num minuto bacana, cara, pra tentar alguma coisa, tá? Aqui vai ser tudo ou nada no ETzinho, mano. Pra ver o que que vai acontecer. Se vai virar boa ou se a gente vai tomar na cabeçola. É, eu acho que... Eu acho que vai dar cabeçola aqui, gurizada. Olha, ele não tá parecendo que vai dar bom. Ele não tá com cara que vai dar bom. Mas eu não posso parar, né? Jamais eu posso parar. Então vamos ver aqui, mano, se o ETzinho não faz a boa aqui pra gente. Eu vou, olha, torcer muito pra que faça, né? Vou torcer muito pra que faça a boa. Cara, a gente tem que pegar, tipo assim, algumas coisas aqui, viu? Algumas coisas a gente tem que pegar aqui, viu? Aquele 400ão ali pode ser a nossa salvação. Temos que conseguir alguma coisa, tá? Max Win? Talvez. Então vamos ver, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer um milagre aqui. 20 rodadas grátis, 10 rodadas grátis ali. Tem bastante opção aí. Mais esse 400ão. Vamos ver se a gente faz história. Pegar 10 rodadas grátis ali também, né? Vamos fazer história aqui. Vamos? Ó, beleza. 10 rodadinhas grátis. Ó, 400 tola. Tá. Quem duvidou, duvidarás. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Mais 20 rodadas grátis, eu confio. Ó. Ó, temos chance de pegar tudo, né? Ou nada a ver? Tá. E o ETzinho dançou, mano. Se ele dançou, quer dizer que a gente sambou. Mas, ó. Conseguimos quanto aqui? O 400ão a gente recuperou, né? Aí pegamos mais quanto aqui. Vamos ver. Cara, podia ter pegado mais um... Não, mas não vou pedir muito, né? Tá bom. Vai dar mais 100 a 1. Quase, hein? Quase 100 a 1 no... Ó. Tá. Tá. E mais essas rodadinhas grátis. Mais 10 rodadinhas grátis, né? Mais 10 rodadinhas grátis aí, ó. Ó. Olha a forrinha, gurizada. Não, não tem jeito. Aqui é a forra global. O E é. Ó, beleza. O E é. Vamos... Vamos liberar o Max Swing? Vamos liberar o Max Swing aqui? Baseada. Eu acho que aqui vai brilhar um trocado, hein? Toma ali, cento e poucos pila na mão aqui, tá? Eu confio. Eu confio que vai vir o Max Swing, cara. Full wield na tela. Duvido. Tá. Já... Já deu alguma coisa aqui, tá? Fala dele. Tá, gurizada? Fala dele aqui, tá? Eu quero ver quem... Olha só. Rapaziada. Obrigado. Tá? Obrigado. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, ETzinho. Tava difícil ultimamente, ETzinho. Não. Ó. Tava difícil, cara. Tava embaçado. Conseguimos trocadeles aqui, gurizada. Conseguimos um trocadeles. E tá bom demais, tá? Eu acredito que dá pra até a gente colocar no bolso essa brincadeira aqui, tá? Eu acho que dá pra gente colocar no bolso. Não sei, não sei. Não sei se eu vou... Ó. Anotem aí. Se eu não aparecer com isso aqui, quer dizer que eu coloquei no bolso. Vocês podem estar no Instagram conferindo, que eu mostro tudo lá. Se eu aparecer em outro vídeo com esse valor aqui, quer dizer que a gente tentou mais alguma coisa. Pode ser? Firmeza? Então, fechou, gurizada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, esqueça de olhar nos comentários. Aí tem uma surpresa pra você. Correm lá. E outra coisa, gurizada. Muito obrigado por assistir aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos rezar aqui, ó. Ó. Vamos abençoar aqui que os próximos jogos melhorem. Porque ultimamente é um pouco difícil. Mas tem que... Tem que melhorar, né, gurizada? Pelo amor de Deus. E os guris não podem parar. E não podem parar nunca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.